Olá, fique por dentro dos principais destaques desta quarta-feira no Bonde. O GAECO cumpriu 25 mandados de busca e apreensão na manhã de hoje em Londrina. Os mandados foram realizados por conta de uma investigação sobre negociação e aprovação de projetos de loteamento no município. As investigações foram iniciadas em fevereiro de 2016 e, na ocasião, os vereadores Mário Takahashi e Rony Alves estariam envolvidos no caso. E, por isso, foram feitos pedidos de prisão contra os dois. Mas a Justiça não acatou o pedido. No entanto, os dois foram afastados de suas funções na Câmara e ficaram impedidos de entrar no local por 180 dias. E quem assume a presidência da Câmara é o vereador Ailton Nantes. Continue acompanhando o Portal Bonde. E hoje também tem notícia boa na cidade. A UEL divulgou a lista de aprovados no vestibular 2018 nesta quarta-feira. E, neste ano, a Universidade ofereceu quase 2.500 vagas em 53 cursos. E, amanhã, a UEL vai disponibilizar o boletim de desempenho do candidato a partir das 17 horas. Então, fique ligado. Acesse o Bonde e veja mais informações. Veja estas e outras notícias em bonde.com.br. Eu fico por aqui e até a próxima.